Conforme já foi falado aqui no programa, quinta-feira é dia de TBT, é dia de voltar no tempo. E a última vez que o Atlético esteve na Argentina, ano passado pela Libertadores, só que em Buenos Aires, venceu o São Lourenço por 1x0 com o gol dele. O ídolo do ET, Lúcio González, é o personagem do nosso TBT. Tá tocando telefone aí de lá, Zé. Os cabelos quase grisalhos e as inúmeras tatuagens são a marca da experiência de Luiz Oscar González. Ou simplesmente Lúcio. O jogador de 37 anos tem muita história pra contar. Do sucesso meteórico no River Plate, a seleção argentina, 45 convocações, uma Copa do Mundo e um Ouro Olímpico, em Atenas 2004. Ao todo, 25 títulos no currículo. E entre os irmãos, só Lionel Messi tem mais conquistas que Lúcio. Ah, e na última vez que o Atlético esteve na Argentina, saca só quem fez o gol da vitória contra o San Lorenzo. Em terras vizinhas, é sempre bom ter alguém que já conheça o terreno, né?